É, Jonathan, olha aqui, ó, onde que eu tô? É, lembra disso aqui? Então, tô aqui, achou que eu não ia te achar, né? Não tem problema. Tu acha que eu não sou treinado? Eu falei, sou treinado, consegui escapar, sou treinado, papai, não adianta. Tu fugiu de mim, mas não adianta, cara. Quando o cara é treinado pela marinha, nada abala ele, é isso aí. Agora, olha o que tem aqui me esperando aqui, ó, a tua carretinha e a tua lancha. Essa carretinha aqui vai pro pau e a lancha também, para parar de ser bobo. Eu te dei a chance, cara, de tu querer ser meu amigo. O que que tu fez? Tu não quis ser meu amigo. Então, tranquilo, vou te mostrar, cara. Como é que é o treinamento do quartel? Acho que essas molezinhas aí que estão gravando, né? Essas molezinhas de ir pra lá, pra cá, com esses frouxos. Aqui é o quartel, rapaz, aqui é a marinha, o vulgo brabo. Tá lascado na minha mão, vamos ver. Isso é o machão mesmo. Tem problema, fugiu de mim, mas eu te acho. Eu te falei já, eu tenho informante em todos os cantos já. E essa lanchinha aqui, hã? E essa coisa, a carretinha aqui, jogo? Jogo na água ou não jogo, essa bicheira, véia? Tranquilo, ó o que tá me esperando ali. Amarrou ela aqui, faz mal. Agora eu vou dar uma voltinha com ela e tu vai ver o que eu vou fazer com ela. Pra te nunca mais mexer comigo. Queria mexer comigo, achando que eu era moleza? Não tem problema. Agora vamos ver o que me espera. Já vou te mandar um vídeo que eu vou fazer com ela já. Vai ver o que eu vou fazer. É, é fácil, né? Te falei, cara, que eu ia te achar. Essa lanchinha aqui, ó, foi a que me levou pra lá, né? Foi a que me lascou lá, né? Deixou ela no mar. Tão tranquilo. Vou lascar ela também. Não te dá mais um prejuízo. Eu sei que aqui e por aqui tem um buraco nela. Tem que ver aonde. Deixa eu ver. É, Jonathan Santos. Achando que ia se livrar de mim, né? Eu te dei a chance, cara. Eu te dei a chance. Isso é teu amigo. Tu não quis? Tu falou, olha, o que eu faço com ele, o Alec? Ah, é? O Alec? Manda o Alec trazer agora a lancha aqui. É? Vai, quero ver teu irmãozinho agora te salvar aqui, ó. Quero só ver. É? Quero só ver. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui. Olha aí, Jonathan, ó. Entrando de água. Puxa ela agora. Tá lascado na minha mão. Quero ver tu tirar ela. Vai, pede pro Alec trazer agora a lancha, Jonathan. É? Bom, quero só ver. Valeu. Vai lá buscar o amigo do mar lá. Família! Caramba, mano. Vocês viram ali o vídeo, né? Alex, pessoal, tem que virar a volta aqui. Vira aí, vai rápido. Caraca, mano. Que merda, cara. Vou virar aqui no terrão, Alex. Segura, 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 segura aqui. Mano, tá afundando minha lancha, cara. Esse porra tá afundando minha lancha. Vai reto, vai, vai. Bote a câmera na cabeça, Alex. Bote a GoPro, vamos gravar. Tá tudo certo, tá tudo certo. Bote a câmera na cabeça. O cara tá afundando minha lancha, velho. Então acelera aí, pô. Rápido, Alex, rápido. É isso aí, velho. Vai afundando minha lancha, velho. Acelera isso aí, mano. Vamos lá. Meu velho. Vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo. Ele abriu o ralo do bagulho, Alex. Vai dar tempo, vai. Só acelerar. Vai, velho, ele tá virando. Vai, 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 reto, vai, reto. Meu velho, vai dar tempo aí. Aí, não vai passar reto. Vai passar reto. Pelo amor de Deus. Falei que ele ia sair daí. Ele ia vir aqui e incomodar. Como é que ele saiu de lá, pô? Hã? Nadando? Só pode? Só pode. Eu nem vou buscar ele lá. A lancha deve estar embaixo da água, velho. Tomara que não, meu consertei. Deve estar. Ah, já afundou. Já afundou? Tá afundando, Alex. Olha lá, olha aí, lá. Meu velho. Tá afundando. Vai, 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 desce lá. Segura, segura, segura. Vai atrás, vai atrás. Desce, desce. Desce, desce. Ô, maneiro. Ô, maneiro. Por favor, mano. Por favor, mano. Não faz isso. Por favor, mano. Maneiro, por favor. Fecha o ralo aí. Por favor, mano. Maneiro, não afunda a minha lancha, velho. Vai, Alex. Vai, Alex. Vai, Alex. Ô, maneiro. Não faz isso, porra. Como é que vai tirar o bagulho daí, velho? Ô, maneiro. Não afunda a minha lancha, velho. Ô, maneiro. Por favor, velho. Não faz isso, velho. Não faz isso, velho. Vai, Alex. Vai, Alex. Cadê o Alex agora? Cadê o Alex? Não, cara. Não vai afundar a minha lancha, cara. Ô, maneiro. Vamos conversar? Maneiro. Maneiro. Vamos conversar, pai. Alex, cuida, Alex. Ah, não. Manoinho, vamos conversar, fio. Você tem que sair da parte da corta mesmo. Não deixa, Alex. Não deixa ele afundar a minha lancha. Vem aqui, Tom. Vem aqui. Faça alguma coisa, Tanaka. Fica a mãozinha aqui. Não, não. Vai dar a mãozinha, velho. Ô, ô, maneiro. Ô, maneiro. Não, cara. Pô, desce pra eles conversar ali, velho. Na moral. Maneiro, por favor, velho. Cara, você vem machucar meu dedo desse jeito, irmão. Você precisa afundar? Ô, maneiro. Pô, não precisa fazer isso. Resolve na conversa, mano. Tá passando água por cima lá, caralho. Tá afundando. Segura aqui. Pô, resolve na conversa, maneiro. Já era, vai afundar. Resolve na conversa. Não. Ô, Alex, para, cara. Ele não vai deixar eu subir aqui. Vem ajudar. Vem aqui, ajudar, João. Ô, maneiro, para, cara. Não. Para, maneiro. Já era. Maneiro, por favor, velho. Vamos conversar, velho. Como é que vai ensaiar o bagulho daquele banho? Valeu, eu soube. Pode, Alex. Sobe aí na lancha. Vai subir nada. Ai. Vai acertar meu dedo. Ô, vai, Leon. Para com isso, caralho. Vai acertar meu dedo, velho. Ô, mano. Tá um bom dedo comigo, velho. Não tá ali na lancha. Eu também. Ô, irmão. Olha aqui. Vamos conversar? Não, não vamos conversar nada. Olha aqui. Valeu. Vai afundar isso aqui. Vamos conversar, cara. Não vai, não. Ô, maneiro. Não afundem a lancha. Tá bem, Alex? Ô, vamos conversar, maneiro. Não sacada. Vai afundar isso aqui. Não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Isso aí vale muito dinheiro, cara. O que é que você tá conversando com o cara, mano? O que é que eu quero saber? Pô, você tá arrumando. O treino tá comigo agora. Maneiro, não faz isso, velho. Não faz... Não faz isso, cara. Eu vou subir aqui. Alex, vem nadando, puxando a lancha pra cá, cara. Não dá. Vem nadando, puxando a lancha pra cá, cara. Vai, que eu vou puxar longe, cara. Não dá pé aqui, velho. Não dá pé aqui, velho. Eu falei que era treinado. Eu falei. Treinado o quê, cara? O que é que eu tenho a ver com isso aí, velho? Não dá pra ver com isso aí, velho. Pô, Maneiro. Eu não tenho como tirar essa lancha. Eu tenho um na pé, velho. Tem meio que afundou aqui. Tudo bem. Tem que conversar, cara. Vai afundar a lancha, velho. Mano, tu vai afundar a lancha, velho. Eu quero saber. Vamos afundar mesmo. Tá quase afundando, Maneiro. Esse Maneiro... Esse contou mais de 5 mil reais. Eu quero saber. Tá na ilha. Vai afundar a lancha. Não faz isso, Maneiro. Pessoal conversar com o cara, velho. Vai lá, Maneiro. Vai lá, Maneiro. Você é meu amigo? Sai dele. Sai com ele aí, Jantar. Ah, não. Ajuda, Leste. Pega, pega, pega. Vou atrás dele. Então é aquele. Dá uma chão. Dá uma chão, velho. Ah, não, velho. Afundou a mini lancha, cara. Você é um espalhador, meu irmão. Eu já falei. O pior vai ter Mustang. Vou pegar esse Mustang. Vai pegar? Já era. Vem pegar. Não, vem pegar. Não, vem pegar. 5 metros de fundura aqui ainda. Vem pegar. Seca aí, Jantar. Vai lá, Tata. Tá, aguenta aí, olha. Vem pegar aqui. Subi daqui, cara. Vem pegar. Eu te falei que não tem nada. Pega aí. Treinado é caramba. Me deu um prejuízo. Eu acho que foi você que sabotou a mini lancha. A carretinha da mini lancha. Vem pegar. Deixa ali, Jantar. Deixa ali, vamos resolver isso aqui agora. Vem pegar aqui. Alex, vamos acabar vendo que ela afundou. Vou botar aí dele. Meu, já perdi a lancha de vista já. Perdi a vista. Não é tão? Perdi a minha lancha de vela. Nossa, velho. Perdi. Perdi, Alex. Olha aí, Alex. Vai atrás. Pera aí, você não é homem? Não tô vendo mais isso aqui. Vai, Renata. Ajuda ele, Renata. Pera aí, Jantar. Não vai sozinho. Eu tô indo. Espera aí. Não vai sozinho. Eu tô atrás. Pra onde que ele foi? Sai fora. Quero ver tirar aquele ali e dali agora. Vai. Escuta. Não, aí, ó. Não movimenta a água. Vamos escutar o barulho dele. Segura a faca, segura a faca. Não sai não, solta essa faca aí. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri